E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a importância da prática de atividades físicas e seus benefícios para o nosso corpo e mente. E a nossa entrevistada será a personal trainer de Lene Beltrame. Não é isso, Di? Isso, a gente espera neste sábado. Não percam, hein? Vocês são nossos convidados.